A gente tá perguntando, ah, como você chegou no bronze? A gente entregou umas partidinhas pra cair no bronze e poder fazer a série. Mas foram poucas, não foram muitas não. Tá bom? Então só vamos. Bronze ao diamond. Vai ser muito louco voltar com o rainbow assim, né? Ah, só vamos. Quebra, quebra daqui. Alguém pegou o trono da Twitch? Não. Eu não. Mas bem, é pra que eu lembrei, velho. Que que fosse essa aqui. Pode. Ih, alguém caiu. Deve ter sido... Batir? Não, tô aqui. Que que fosse essa aqui? Mano, fui eu, porque senão vou tomar nada a porta. Se não, vou tomar nada a porta. É porque... Tô fazendo outra ligação. Ah, tá, tá. Não, relaxa. Eita, já quebraram. Já quebraram. Tem cara na janela aqui, hein? Tem cara na janela aqui, hein? Quem é o... Ô, Pati, Pati, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei um. Corre aqui. Cadê tu? Tu tá de acórdia? Tu tá de acórdia? Tu tá de acórdia? Vem aqui dentro. Tô, 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 tô. Fala tu, fala tu. Vem aqui, vem aqui. Deita aqui, ó. Que tu consegue pegar a janela ali, ó. No ping. Vê se dá pra ver. Aqui, ó. É, tu consegue ver a janela. É que eu não consigo ver muito bem, não. Dá pra ver um cantinho dela. Ah, deu, agora deu. Agora quebrou, deu pra ver. Gastou, eu tô ouvindo corredor. Não sei se tá... Tá, rapel. Tava, corredor aí, corredor aí. Ó, corredor, corredor, corredor. Tweet. Tweet não. É na merda, é na merda. Boa. Foi. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. A Ash morta, boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem na escada, na escada. Tá stunado, tá stunado. Tomou dois hits na escada e saiu correndo. Marquei, foi do outro lado. A mirada que a Ibana quebrou as costas do seisinho. Ah, eu vi, mano. No corredor não tá mais não, deu a volta. É, era os dois. Vamos de cada lado. Tá na B, tá na B. Tô marcando, tô marcando. Peguei a Twitch. Ah, não, é o celular tocando. Tô vindo corredor de novo. Tá corredor, tá corredor de novo. No ping, no ping, no ping. Tá marcando, tá marcando. No ping de novo. Ah, a Ibana não pegou, tava de rapel. Foi, 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 tucante. Ainda aí. A Ibana é rapel, hein. Nossa, na varendinha. Beleza. Tô marcado a janela, guys. Tô marcando a porta ali. Podia ter finalizado aquele maluco. Podia, velho. Eu fiquei te esperando, só que você não vê. Caraca, quem fez uma rola aqui, velho. O cara ficou brincando, né, mano? Aonde? Fizendo uma rola aqui, porra. Fizendo a mira aqui. O cara tá lá na frente, lá. Ah, eu queria se trocar, mas eu tô falando. Hoje não tá ainda uma cabecinha, velho. Na moral, na moral. Olha a primeira cabecinha que eu peguei dela, que mentira. Olha. Ah, foi mesmo, velho. Nossa, foi mesmo. Olá, olá, dilá, tcham. O Maestro é muito bombado. Não tem como não, velho. Essas câmeras dele aí, é... É esquisito, mano. É maravilhoso. Não, pra mim é mais foda essa arma aí, que... É top, mano. Top. Foda essa arma aí, cara. Essa arma aí é muito escuro. Pode tu ir, tipo, abrir as miras lá, hein. Pô, ninguém quer pegar um Lion, não? Lion, não, viu? Não é não. Ah, só pra eu pegar o reforçamento. Mano, se eu que pegar termite, eu pego. Se eu que pegar termite, eu pego. Eu pego, eu pego termite. Vai, 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 vai. Ai, porra, mano. Foda isso. O cara é o medo demais, né? Eu quero pegar o Hulk dos caras, quando eles botarem o Sean lá, me vestir junto com ele. Dá uma reforçada. Olha essa aqui, ó. Os caras vão vir dali, ó. Vou colocar um que? Vou localizar as bombas. Essa por aí, af... E o cheirinho aí, como é que tá, Odris? Tá de boa? Eu ainda não sei jogar assim nada. Eu acho que já tô tão louco com esse cheiro que... Mano, não era pra ter falado, ele já tinha esquecido do cheiro. Tu falou, ele lembrou. Placebo, placebo. Placebo, também. Tô me sentindo, não. Tô me sentindo, não. O cheiro ali só... Meu Deus. Tem mira lá? O cheiro de um som só agora. Lá em cima. Tem bombas. Tem que abrir as miras. Ô, quanto quiser eu acione, amigo. Tá bom. Ó, a mira vai colocar... Pode sonar. A mira vai colocar agora, assim que ela colocar eu vou quebrar. Pode, pode. Aí, é geral, mano. Botadinho. Ah, a mira não colocou nada. Ué, a mira não colocou nenhuma mira. Como assim? No cofre tá a mira. Ué... Quebrou não. Quebrou não, quebrou não. Quebrou. O cara tá me copiando. Lascou. O cara colocou o bagulho no exato, no mesmo lugar que eu. Você mexe, você mexe, eu bosta. Tá perdado. Tem um espirinho. Tá rápido. Tô direita, Tô direita. Tô direita, Tô direita. Tá mirando lá no final. Direita? Tá perto. É aqui, ó. Tô direita. Lá, 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 lá. Caralho, você na esquerda, porra. Não, é isso aí, esquerda. Opa, peguei. É, tô direita, porra. Aê, pô, caralho. Você tava indo pra cá. Você tava indo pra cá. Você tava indo pra cá. Eu falo, pô, direita. É que eu já tava de lado. Eu tava olhando pra parede. Isso aí foi nojento, hein. Caraca, todinho. Que calma aí. Mano, o pior é que eu deitei um e meio outros, ok? Não é pra ninguém mais fazer, só pra Brubs, tá? O F5 atualiza a página. O CTRL F5, ele link o cache e atualiza a página. Tem que pegar CTRL F5. Eu acho que vai funcionar. Ninguém mais faz isso, tá? Só ela. Pega tropeão, pega tropeão. Tá, tá com problema na live. Pega, vou pegar mute aqui, velho. Traféu, vou pegar. Tô de Valkyria. Não sei, mano. Ô, mano. Tocando, ele roubou o meu maestro, velho. Eu vi, mano. Só que você tinha escolhido, já. Ave Maria! Proteja as bombas. Tô de Valkyria. Tô de Valkyria. Tô de Valkyria. Cara, tá todo bravo com tu aí. Você tá querendo brigar ainda. Tô mal cuzão. Tô de Valkyria. Tô de Valkyria. Pô, pior que eu nunca sei onde eu vou colocar a câmera da Valkyria. Ah, lembrei. Ó a guida de C4 aí. Eu. Tá, o que acontece. Aqui em cima eu vou estourar pra vocês. Quando tiver gente aqui no switch. Peraí que eu posso... Hum, dá pra colocar a câmera aqui, hein. Peraí, peraí. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada com papel. Pocou. Preciso de maneira que eu posso ligar isso. Eu coloco, coloco. Onde, 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 onde? Eles beiram a tinta ou não? O... Coloquei, coloquei. O que tem? Nossa, Fax. Quase tomei. Sentiu não, ventinho? Passou, passou. Ó, passou na janela aí, Tucones. Passou, passou, Tucones. Na janela. Aí na janela que você tá colado, Tucones. Atrás de você, nego. Ah! Atrás de mim? É, você tinha uma janela... Ué? Oxi, que janela era essa? Obrigado, cê. É, não, mas ele não vai entrar. Mano. Ah, não, é lá no... É lá na... Tá entrando lá pelo outro bombe. Que bug nojento. Caraca, abre minha câmera. Abre minha câmera. Essa janela que eu tô aqui, ó. Ela não existe pro game. Só pra minha câmera. Abre minha câmera. Olha ali, ó. A janela aqui. Olha pra Valky. Pra Valky. Olha pra Valky. Em cima da Valky. A janela em cima da Valky ali. Tá vendo? Tá aberta? Que janela, gente. Como que você tá vendo uma janela? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma janela. A janela aqui tá aberta pra mim. É uma janela verde. É, só que pra mim tá aberta. Pra mim não tá verde. Pra mim ela tá aberta. Printa, printa, printa. Ah, tá na live aqui, mano. Eu não tô entendendo. Chate, printa aí. Eu não tô vendo muito não, tua câmera, mano. O chat tá vendo. Não, é uma janela de longe. Uma janela de longe. Não, mano. Pra mim não tem janela. Por isso que eu comecei aqui. Tá desesperado. Tá do seu lado. Tá na porta aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Tá aqui, ó. Que bugado, mano. Mano, é sério isso? É sério, é sério. Ele acabou de subir de rapel. Não, não consigo. Opa, tô ouvindo aqui. Tô ouvindo passe. Eu tô ouvindo na esquerda. Tá por aí, eu tô com a esquerda. Deixa eu ver com a câmera, pode? Pode deixar. Tem lá pro fundo, lá, mano. Tô de me interrogar. Tô de me interrogar. Ah, não vou não, não vou não. Tá os dois no chão. Ah, onde? Ah, da onde eu tomei, velho? Tweet de fora, de fora. Ai. Caralho. Eu tomei... Eu tomei pra tweet de fora. Ai, 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 ai. Ai, bosta. Nossa, eu nem sabia disso. Ah, eu tinha raiva. Tem esse aí, tem outro na esquerda dele. No fax. Tá reto na esquerda. Esquerda? Isso, tava pra esquerda, tá? É. Oh, eu tô ouvindo. Tá lá, tá lá no fax. É o sledge. Não tem nada. Tá pra esquerda aí. Relaxa, se entrar no bomb pela esquerda, eu te falo, mano. Foca só na direita. Não bombear, não bombear dá pra ver. Qualquer lugar que ele entrou, nada, dá pra ver. Foca na B. De nada, brubes. Se você quiser, dá pra pular aí no meio, você cai embaixo de trás deles também. Eu não manjo esse mapa, velho. Vai fazer muito barulho, eu acho, mano. Se bem que ele vai dar certo, né? Não, esse mapa aqui eu sou... Eu odeio esse mapa também. Tá. Eu não aprendi a jogar nem até hoje, mano. Tá aqui do lado. Entrou, entrou, entrou. Ó, entrou. Tá marcado. Tá roxando. Voltou, voltou, voltou. Vai entrar de novo. Só esconde, só esconde, esconde, esconde. Só te achar, só te achar, só te achar. Tá ali pra você, tá ali pra você na porta. Lindo, no Paco. Qual é o play? Jogou muito, moleque. Caralho. Peguei pouco no reflexo isso aí, mano. Olha isso aí. Não, o começo jogou o seguinte. Eu deitei dois caras, aí nós quatro morremos por causa de dois caras e o NoFacto matou os outros estranhos. Ponto, a gente tá aí primeiro com uma kill, velho. Olha quantas assistências eu tenho. Ah, cinco assist. Eu tô igual micro-ondas, mano. Eu só tô esquentando pros outros comerem, mano. Ô, louco. Mano, vamos de robin então, Tonjinho. Bora, mano. Acerto a outra porra. Vai de termite. Sai não? Vê de tante. Aí o Pacif vai destruir. No loadout. Esse aí tu conhece, NoFacto. Tu era suporte antigamente, cara. Que eu tô ligado. Ué? Não sou? Até tiram a suporte. Eu era granadeiro de termites. Você não sabe da história, pô? Caramba, monstro, monstro. De verdade, mano. Bons tempos. Melhor arremessador de granadas de termites que o Brasil já viu. Foi o pior... Foi o pior... O pior Dow que o Negan fez. O termite de granada era muito roubado, mano. Porque ele conseguia tirar o choque. É. Era muito da hora. Era, mano. Era maravilhoso. Maravilhoso. Ah, mano. É, Tonjinho. Acho que tá de boa pra nós passá-los, né? Ah, é mentira, velho. Que ele esqueceu... Ah, meu Deus do céu. Tá descendo, Tonjinho. Tá descendo. Tentar abrir as miras. Tem miras? Vocês viram se tem miras? Tem não. Ixi, tá de... Tá de 12. Eu acho que não tem, não. Tá, mas tem val. Vamos ver se eu acho as câmeras. Tá por aqui, Tonjinho. Tá por aqui. Vou dronar, vou dronar. Eu caíste, tá? Tem cara aqui na porta, já. Ai, tomei bala. Opa. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Um, dois, três. Lion, pode soltar. Mano, não faço a mesma ideia de onde esse bicho tá, velho. Tem um na escada, tem um na escada. Marquei e dei um choque. Ô, nonfax, escureira aí. Tá do seu lado. Levei um dedo-bomb lá, mano. Não sei quem foi que eu levei. Que? Que? Tava trocando comigo ali. Não tinha ninguém pra mim ali, velho. What? Não apareceu ninguém, mano. Meu Deus. Três e tilta. Mano, não apareceu ninguém na minha tela, velho. Eu quero ver isso na live. Cadê esse cara, mano? Tem a esquerda, gente. Tô ouvindo, né, o... Plata. Quebrei um arame, Claymorei. Não apareceu ninguém na minha tela. Tem um laser, tá na escada. Tá com a cofre, tá com a cofre, tá com a cofre. Tá com o balc. Peraí, vou tirar ela com o choque. Segura. Boa! Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Caraca, tocou nos 10x1, mano. Né? Os caras tão nervosos no joguinho. Que isso, Nick. Eu quero a revanche. Tá revanche, mano. Para de me dar ponto. Para de me dar ponto. Meloco fica 1 barra 2.